Olá aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Cruzeiros Kings 3 aqui com o Sr. Void, e aí Sr. Void? Bora pra Mongólia! Tá, vixi, o Void tá migrando, velho. Ô, volta aqui, quem fez isso aí foi o Khan, não tá na época dele, ou tá, não sei, que ano que a gente tá. Cara, minha câmera fica meio na frente da data aqui, ninguém sabe o ano que tá assistindo o meu vídeo. Vê, 909 AD. É isso aí, tá vendo? É aí que tá aí, tá. Deixa eu fazer um claim num coisa aqui. Coisa importante, hein? É coisa, coisa é coisa, né? Coisa é coisa tudo. É coisa. É, é aquela coisa. Então fiz o claim ali. Será que eu tô triste? Diga. E o meu rei com cara de cu morreu, aí o filho dele também teve cara de cu. Deixa eu ver. Espera aí. Ele é um pouco menos, mas é estranho ainda. Ah não, bem menos, pô. Tá doido? Não. Não, não é mesmo. Não, ainda é. Não tá muito ruim, não. Ainda é. Eu tô medo dessa genética aí. A genealógica faz milagre, meu amigo. Caraca. Ó, deixa eu... Nem sei o que eu fiz ali. Cadê meu helipoint? Cadê meu helipoint? Hum, pessoal, rapidão. Eu descobri aqui fazendo teste, então funciona. A gente pegou algumas tribos, aí eu coloquei um cara da minha família que não tinha nenhuma terra, e aí ele virou um vassalo tribal sem nenhum problema. Então vai lá cuidar das tribos, boa sorte, e é isso aí. É, é isso aí. Ué, deixa eu declarar uma guerra aqui, porque eu vou pegar um condado inteirinho ali, bonitinho. Ó, vai. Até porque pegar menos do que isso, né? Pelo amor de Deus. Declarei, raise all arms. Eu vou declarar nesse cara aqui, porque ele é um pouco mais chato de se fazer... Siege. Deixa eu só trocar esse cara aqui. Deixa eu ver se eu não tenho nenhum cara de Siege. Eu acho que meu cara de Siege morreu, bicho. Pensa na tristeza. É, às vezes eu tava atirando uns bagulhos com o catapulto, cair a pedra na cabeça dele e... Foi aí, né? É, tipo, o cara... Só porque ele fez 50 anos de guerra, o cara já morreu. É, ué. Já que você viu isso? Tem um vassalo aqui, o cara tem 100 de opinião comigo. Eu posso aumentar tudo com ele e usar um rook. Que ele vai aceitar. Tipo, high taxes e high level contribution. Ok, é isso. Tchau. É, interessante, mas é aquela coisa. Ele vai ficar desgostando de você por um tempo, né? Então... Não, eu tinha 100 de opinião com ele. Eu fiz isso, caiu pra 70. Então, tem que ver se o filho dele vai concordar, né? Depois que ele chegar. Olha então, meu amigo. Ninguém se importa com o filho dele, não. Esse problema é pro Aca do futuro. É, isso aí é do Aca do futuro. Agora nós estamos ganhando dinheiro com ele e tropas. Ó, pode despausar? Eu tô... Vou despausar aqui. Pode ver. Eu tô... Eu tô na dúvida. Eu tava pensando agora em pegar o Reino de Creta, que você parou aqui depois. Né? Da... Que eu morri. Mas eu tava vendo. No esplendor lá em cima, eu tô ganhando 2.4 esplendor por turno. Porque ele conta 2 reis. Então, tipo... Todas as pessoas da sua dinastia que estão abaixo de você realmente não contam. Tipo, é só o título mais alto. Então você bota um monte de ducado pros seus filhos. Ainda continua só como um rei, porque você é o rei que tá acima dos filhos. Então, no caso, não conta. Agora, se dividir assim, você deixa 2 reis em 2 reinos separados. Aí conta, né? Mais 2 esplendor. Um pra você e um pro outro cara. E como o Creta é um reino bem inútil, né? Então... Deixa lá, véi. É 2 condados esse reino. Tá me dando esplendor? Hum. Lá em Creta. Uhum. Eu acho que deve ser o menor reino do mapa. Por que você tá ganhando o esplendor dele? Não entendi. Porque pra dinastia são 2 reis que existem. Eu e ele, somos separados. Um pra mim e um pra ele. Ah, entendi. Entendi. Então são... Tá, entendi. Agora entendi. Agora, se eu tivesse mais um filho que é um duque também, mas não tá no meu reino, não tá no reino de ninguém da família, contaria também mais um ducado ali pro esplendor. Void, olha os caras navegando aí lá pra minha capital. Pau neles, véi. Eu tô fazendo sigo na capital deles aqui. Não vai dar nem tempo. Os caras continuam navegando. Falou, volta! Pera aí, a capital tá sendo atacada. Volta! Ah, é! Agora que eu lembrei, Waco. Uma dica que você também tá querendo. Eu testei. Na guerra santa que eu fiz lá em Portugal. Se você quiser muito dread, muito fácil, muito barato, sem upar o negócio de torturador e tal, você pode fazer qualquer guerra santa ou capturar qualquer prisioneiro aí de outra religião e executa sem dó. Não gasta nada, só ganha dread. Bom saber. Por que a sigo desses caras tá mais rápida que a minha? 14 dias, a minha tá em 20. Porra essa? Foi troslado. É não, tipo, eu vou terminar a minha porque tá muito na frente, mas a dele está muito mais rápida. Eu vou pausar pra eu fazer pass, tá? Sim, sim. É porque trouxe o Luz Luz. Tá, pausei aqui pra fazer pass, senão eu ia perder ele. Force of Demand. Aqui no abraço. Falou. Desbend Army. Isso aí. Mudo o negócio pro outro lado e vamos pra guerra. Vou mudar o helipoint aqui. Esse negócio de mudar o helipoint é meio roubado até. Mais ou menos, é porque... Que nem o exemplo lá, de novo, Portugal. Tem Portugal, Inglaterra e um reino lá embaixo. Se eu tento levantar todas as tropas, sei lá, na Inglaterra, às vezes ele fica seis meses lá esperando a galera de chegar. E você não pode mover a tropa. É seis meses? Uhum. Pera, se eu declarar a guerra, eu vou ter penalidade de fama de mil e quinhentos? Uai? Tem que ver o que você tá fazendo cair. Tem trégua nesse negócio? Que porra tá acontecendo aí? Não, não tem nada. Ah, não. É uma coisa... Não, 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 não. Meu prestígio já tá negativo, eu vou perder mais setecentos e cinquenta. É por isso. Ah, tá. Então, essa guerra aqui eu vou ter que esperar. Vamos pausar. Eu vou pagar indulgência aqui pro Papa pra subir aí meu nível de dedicação da fé. Pronto. Faithful. Bora. Mais um do caso. Nozes. Quem vai ser o pagão aqui? Vamos começar a virar o rei das tribos. Cara, meus caras ali tão tretando pesado ali com a Pissant War, tá vendo ali? Pesante. Cadê os pisantes? Ah, tá lá. É, tem que ver. Tem Pissant War ali que é de boa. Tem Pissant War que pede independência. Alguma só pede... Ah, dá mais controle pra nós aí. Fala, foda-se. Sempre tem que olhar que guerra que é, né? É, mas o cara ali venceu. Tá de boa. É, teve um duque aqui que entrou em guerra também. Defendendo líder, não sei das quantas ali. Que guerra? Que porra de ré... Pissant Revolta também lá. Ah, o bagulho é louco. Deixa eu ver aqui. Como que eu sei se vai dar independência? Ah... Eu acho que tem que clicar na guerra e ver o que acontece no Surrender. Ah, tá. Entendi. No Enforce Demand vai aumentar a autonomia. É, então foda-se. Saquei, saquei. Cara, eu tenho outro Hulk contra um cara aqui. Vamos aumentar as taxas e leve também. É nóis. Os caras já não gostam de mim mesmo? Fox, vai fazer alguma guerra aqui ou eu posso ir lá brincar com os pagãos? Não, pode, pode. Tá de boa. Vou ter um sossegadaço aqui. Fox, eu posso pedir 320 de ouro do meu bispo. Do patriarca. Eu fiz o contrário. Eu entreguei o dinheiro pra ele pra subir a fé. Eu quero um pai. É, então. Eu não vou fazer isso porque eu não quero perder fé também. Mas é muito forte, crendo. O esquema vai ser dos caras, meu. Cara, eu posso criar outro reino. Agora que eu lembrei. Outra coisa que eu descobri também. Chamar pra guerra de aliança é de graça se for defensiva. Chamar pra guerra de aliança. É. Void, eu posso criar um reino que Constantinopla tem que pertencer a mim. Será que vale a pena ou não? Olha. Você não vai pegar. Só pra dar spoiler aí. Será que o cara não vai me dar vassalagem lá, não? Pô, é meu. É de juro. Seria bizarro, né? Vai saber. A gente nunca sabe o que a IA faz, né? Pode ser que dê uma loucura aí, mas... Peraí, esquisito. Tem um negócio aqui que não tá rolando. Eu levantei os exércitos aqui. Achei que ia dar certo aqui. Tem 1.700 malucos vindo. O barato vai ser louco. Tem mais exércitos de maior qualidade. Com comandante, tipo, mais três. Fala, legal. Ó, tem uma mulher aqui que foi acusada de bruxaria. Poma ela, ué. Sem dúvida. Ela tem Miracle... Miracle... Miracle Worker. É, ué. Eu vou clicar num negócio aqui. Eu poderia queimar ela. Me daria 300 de Steward Lifestyle e tal. Só que tem uma opção que me dá 100 de piedade. Deixa todo mundo feliz. E ela entra na minha corte. Como churrasco? Não. Tá errado isso aí, ó. Vou pegar a piedade. Piedade, iris. Sou um cara piedoso. Piedade, vamos evoluir as muralhas ou não? Me fudi. O que que rolou, hein? Primeiro ataque aqui. Me lasquei. Opa, morreu minha esposa. Será que eu posso pegar uma aliança? Se quiser chamar aí, tá bom. 1.500. Vamos chamar um maluco aí. É, eu tava esperando que tropas tribais fossem mais fracas. Aparentemente não existe isso aqui, não. É tudo leve, é tudo bosta. Os caras batem até devolver o dinheiro. É tipo isso. Cara, eu tenho que construir uma nova cidade ali. Esqueci desse detalhe. Será que o que é melhor? Castelo ou cidade? Nem ideia. Ah, eu não posso ser dono de cidade. Eu tenho que ser dono de castelo, meu. É, você sim. Já descobriu o que que é melhor. Ei, eu não sei se você viu, mas lá no Avaricious, lá do Stewardship Lifestyle, tem uma opção lá que os Manate Arms, eles ficam mais baratos de acordo com o seu Dread, com o seu nível de ameaça. Então, quanto maior o seu nível de ameaça, mais barato você paga pelo seu exército. Achei bem roubado. Mano, mas nem sempre é bom. Ah, é que tipo, você pode combar isso aí com aquele esquema lá que você vira torturador e tal. Sim, sim. Aí fica permanente. Né? Tipo, muito forte. Ah, por sorte, não fizeram o CIG e roubaram o meu familiar. Aê! Voz, deixa eu ver aqui que meu filho tá querendo se tornar shy. Não, velho. Para com isso. Você tá me estressando. Ele pode ganhar impaciente também. O cara tá me estressando. Porra, filho. Não, literalmente ele está me estressando, tá? Sim. Cara, eu não sei o que é pior, shy ou impaciente? Não tenho a mínima ideia. Eu acho que shy é uma das piores coisas que tem. Ele pode ser impaciente ou pode ser glútonis. Não quero nenhum dos dois. Vendo que... É impaciente, eu acho que ele é impaciente mesmo. O paciente é melhor, né? Também acho que é melhor. Porque glútonis também é muito ruim. É pecado, ortodoxo, né? Se for pecado, menos 10 já pá, com todo mundo. É pecado, é pecado. Ah, filho, você tá me estressando. É a única escolha. Eu já tô com 60 de estresse por causa dele. Vamos extorquir um subject aqui enquanto isso. É isso aí? Isso aí dá o quê? Dá uma revolta louca? O extorquir? É. Dá dinheiro pra mim e provavelmente menos opção, menos opinião pra quem eu vou extorquir. Ah, tá. Só que daí o que eu faço? Eu pego... Eu pego e faço... Tipo, se cai um cara que é forte, que é um cara que eu considero que é um vassalo direto e tal, aí eu não faço a extorsão, sabe? Agora, se cai um vassalo indireto, daí eu faço. Deixa eu só setar aqui o Renipoint. Uhum. Vou vir pra cá. Ah, aqui tem um lugar também que eu posso abrir. E deixa eu ver quanto que vai custar pra declarar guerra num cara que é 125 de prestígio. Não tem prestígio, eu tô com 9 de prestígio. Não dá pra eu fazer nada. É, esquece. Esquece as guerras por um tempo aí. Faz umas caçadas, faz uns banquete. Ó, vou ganhar 100 de dinheiro por extorquirir os pistons. É, só umas revoltinhas, tá suave. Mas o nível na cidade... O nível de controle na cidade vai diminuir muito. Então, por exemplo, esse que saiu agora eu não vou fazer. Porque nem enrola. Ou eu posso fazer um que eu vou pegar um pouco menos de dinheiro e ganhar 25 de ameaça ainda. E daí a opinião popular vai ser menos 50. É, bem útil. Mas a opinião popular é só dentro da cidadezinha lá. Não é de boa. No geral, extorquir é bom. Family friendly. Então tá, né? Ouviram aqui. Eu quero deixar claro. Meu filho herdeiro cresceu. Não fui eu que falei isso, né? Meu filho herdeiro tá... Negociador carismático. É, ele é carismático. Ele é decídico, arrogante e paranoico. Mas é carismático, é isso. Melhor pessoa. Gente fina. Mas é filho que só dois disso? O cara, quando é brother, é outra vida. Não é filho, brother não tem. Ah, é verdade. Tem um cara aqui que eu tô cobrando 11 de dinheiro pra liberar ele. O pai dele tá falando, não quero. Ah, é muito bom. O que é isso? Peraí, Void. Outro evento aqui que eu vou ter que ler antes de clicar. Eu tô tentando fazer alianças no meio da treta aqui, porque o barato tá louco, mano. Meus aliados vêm e vão embora, dão as voltas, de repente pega um barquinho, vai pra Nárnia. Tô, véi. O barato louco é legal. Ó, tem um nórdico querendo entrar na minha corte. What the fuck? É, ué. Cheguei que é ruim, tem 16 de stewardship, tá bom. Foi chutar de casa, é isso aí, ué. Fazer o quê? Tem 50 de prestígio pra chamar esse cara. Vai chegando logo, vai. Foda-se. Cadê a sua guerra? Onde você tá declarando guerra lá em cima? Lá em cima, tá lá. Tem siege ali. Eu não tô vendo os seus exércitos. Ah, você tá desfazendo a siege aí em cima. Precisa de ajuda, chama aí. O problema é igual você falou mesmo, é ficar pagando prestígio, né? Eu paguei um monte aqui. Mas rei é meio cara, é foda, não? É, hunt diminui o estresse e dá prestígio, não é? Uhum. Vou fazer isso. E às vezes acontece um acidente e morre o Fih. Mas fora isso, normal. É não, qualquer coisa eu chamo meu Marshall aqui. Alp! Estão sendo oprimidos. Velho, eu tenho duas treintes que diminuem menos dois de coisa, cada um. Menos dois de diplomacia. E eu ainda tenho 24 de diplomacia. Eu é. Minha quantidade de exército diminuiu consideravelmente. Podia criar mais uns bem-at-arms, mas não vou fazer isso, não. Vou juntar uma grana aqui pra fazer uma cidadezinha nova. Os carinhas podem se casar. Quem que é você? Shift on off, whatever. Você que é meu irmão? Meu irmão, eu acho. Não, minha irmã, na verdade. Não sei lá quem que é o César. Casa aí, vai. Tentando eu já tô dando uma carinha aqui, mas eu acho que não vai... Meu aliado vai tomar pau de novo. Putz, foi merda. Vou chegar lá depois dele morrer. Ah, merda. O que que rolou aí? Morreu todo mundo. Aí sim. Pera aí, que mais estresse, bicho. Pelo amor de Deus. Aí, governar tá me deixando estressado. É, ué. Vou virar amigo do cara. E eu vou ganhar 35 de estresse por causa do Kellons. Ah, interessante. Quem que eu sei pra eu virar amigo? Conde Simeon. Não, meu amigo. Não quero virar amigo de você, não. Vem que eu quero amizade de você. Eu é. Por que que... Por que que... Por que que tem skimmer? Tipo... De verdade, por que que eu viraria amigo... De um conde da Bulgária? É, sei lá o que ele quer. Porque gostou. Mas por 35 de estresse, eu não quero não. É, ué. Muito estressante ter amigo. É verdade. É verdade. E tá errado? Ô, Void, vamos declarar uma guerra aqui na... Na Valáquia? Coisa rápida ali? Eu tô muito fudido. Eu tô perdendo uma guerra. Não, pode ser assim não. Vamos declarar uma guerrinha ali. Vai custar piedade. Esplendor cresceu. Ei! Tá esplendido. Eu tô toda hora... Casando e quebrando o casamento com os fios aqui. Chamando uma galera aleatória. Só que eles vêm e fazem uma guerrinha. Fazem não sei o que. Aí o cara tá fazendo siege. Na Moldávia. Sabe sei lá por quê. Casa mais que tá pouco, Void. Véi. Véi. Eu chamo esses caras e eles vão brincar na Moldávia, mano. É falta de ter o que fazer. Deixa eu achar alguém que é quick aqui pra eu casar meu filho e herdeiro. Problema que você tá virando um cara muito ruim, né? Impaciente e ambicioso. Ambicioso é uma das melhores que tem, né? É ambicioso, é de fato. Mas o cara é impaciente. É gênio. É, ué. Tem uma mulher que é quick aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que é interessante. Tem uma gênia. Geninha. Aqui. Cravens to born and greedy. Isso que é longborn. Minha filha tá presa. Ei! So vai, Void. Tô indo pro inferno. Eu vou... Vou tentar arrumar umas alianças aqui. Uns clãs e tal. O jogo tá falando. Conselho. Mercenários. Sério? Aham. Fala, véi. Você tá muito fodido. Eu sei. A gente não ganhou uma luta até agora nessa guerra. Relaxa que vai dar certo, eu acho. Bom, os aliás estamos fazendo aquela formação de IA, né? Porque IA às vezes gosta de ajudar o player de formas estranhas. E às vezes gosta de ignorar o player de formas normais. Aí eles estão... Estão ali fazendo CG3 e eu tô aqui me lascando do outro lado. Tá bonito. Se você precisar de ajuda, chama aí. É muito caro. Ai, ai. Muito bom. Eu tô torcendo pros 500 mil aliados virem. Ai, meu saco. Faltava um dia pra eles pegarem o sírio do lugar. Que eu tenho que pegar. O que que eles fazem? Vamos atacar! Sai todo mundo. O que que eles fazem? Merda. Sim. Eu acho que eu já perdi todos os meus cavaleiros. Tinha um monte de cavaleiro bom. Morreu tudo. Ah. Ué, a gente fez um monte de aliado aqui. Vou te falar uma coisa. Aqui tem... Se você quiser... Tem cinco aliados na guerra. A pergunta é onde eles estão, né? Mas tem cinco aliados na guerra. Onde Raul e Dijon? A gente não é aliado, bicho. Agora que eu fui ver. Ah, é, né? Tem isso aí também. Faltou um pouquinho de... De estravar o negócio de aliança sem fi. O que que você quer? Alterando o acordo? Não, velho. Não. Ninguém vai alterar acordo nenhum. Deixa eu ver isso aqui. Peraí, uanaca. Então vai. Eu posso alterar o acordo aumentando a taxa dele. Eu gostei dessa. Então vai. Por que ele tá preso? Eu tinha um cavaleiro de cinco de prowess. É, faz sentido ele tá preso. É, eu vou baixar todas as tropas. Depois eu vejo se eu levanto. Isso aqui tá virando nada mesmo. Eu escolhi a opção de ganhar estresse hoje. Eu era. Por que não, né? Ganhei estresse. Um exército meu ali ganhou. Trezentos carinha tão ganhando. Aê! Vai, aliado! Qualidade dois de tropa. Isso aí. Tem outro qualidade dois chegando. Só vai. Minha filha tá com pneumonia, mano. Nossa. Morreu. Piorou o ferimento. Nossa, vai morrer mesmo. Ai, ai. Voider, Voider, Voider. Vou declarar uma guerra aqui enquanto isso. Enquanto você tá morrendo aí. Ah, tá bonito o negócio. Tá divertido. Só tô aguardando pra ver se o Cid vai alguma hora, mas toda hora ele sai. Aí a gente lentamente vai tentando. Lentamente vai morrendo. Foi isso. Por dentro. O cara não vai subir os exércitos dele, não? Tem mil exércitos. Deixa eu bater nesses exércitos aqui antes que eles se reúnam. Ah, boa. Tô reuniando aqui. Não tá legal, não. Espancados com sucesso. Você viu? O padre tá dando uma graninha, né? Deixa eu puxar o saco do padre. Ah, minha filha sobreviveu. A Pneumui aí, ó. Sobrevive, mas tá pouco. Tá mesmo. Caraca, velho. O que esses malditos estão fazendo na Moldávia? E tem um cara andando com exércitos de dois. É dois cavaleiros. É o Liu Bei chegando lá na coalizão falando. Ah, vou entrar aí pra guerra. Vai ele e os dois irmãos. Os caras com exércitos e vem três. Ó, diligente é melhor que generoso, né? Não sei. Depende dos estresses. É, no caso, eu tô bem estressado já. Ó, filho da mãe. O cara tá fazendo sísio na minha capital. Ei! 20 dias de sísio lá. É, nunca com fim, aliados. Nunca. 20 dias de sísio aqui. Ele vai terminar sísio primeiro que eu. Às vezes dá uma doença antes. É, o problema é eu... Bom, talvez eu termine primeiro que ele. Caralho, velho. Não é possível um negócio desse. Como é que pode? Ah! Não morre. Ele perdeu a quantidade de exército necessário pra fazer sísio. Teve que sair de lá. Ah lá. Ah, muito bom. O Wad, você ainda tá preso na sua guerra, hein? Não, eu vou perder, eu acho. Inimigo, se junta os inimigos. Aí, cara. É isso que tá acontecendo. Ficar juntando esses malditos aqui. Limpando bunda com urtiga aí no mato. Junta, mas que tá pouco. Aí, eu fico procurando a... Cadê o aliado? Ao invés de pegar o rumor Gol, tá indo atrás do meu exército pra morrer junto. Vamos ver aí. Ô, tem um filho que é só quick. Como é que faz? Só. Nossa, fui casar com um cara de oito anos. A filha já tá com 26. Tá. Tá um lixo isso aqui. Não vai fazer, Fih. Vixi, Wad, peraí que eu tô ganhando um monte de estresse. Wad. Segredo exposto? Nem sabia que eu tinha segredo. Ah, tá. É do Duque Zenon. Tem que aprisionar a Melissa. Tá uma galera que não vai curtir isso. Perdeu um nível de devoção. Eu posso falar que o creme... Eu tenho que... Ah, não sei o que eu faço. É, ué. Vou prender ela ou deixar ela pra lá? É, ué. Deixa eu ver se eu gosto desse do que... Putz, eu gosto. De qualquer jeito eu perco o nível de devoção. Não, 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 tá, 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 tá. É, eu vou prender. Não quero perder esse nível de devoção, não. É, ué. É, ué. Wad, os caras tão fazendo sigo no lugar que eu já fiz sigo. Se eu atacar lá, eu vou ter vantagem, certo? Eu vou ficar assistindo meus aliados aqui pra ver se eles fazem alguma coisa. Me retirei da guerra. Tipo, vai aí, galera. Isso. Não vai virar nada mesmo? É, 84%. O negócio não termina. Os caras fizeram sigo em mim. Que hora que fizeram sigo em mim? Tá doido? Fala nisso. Eu peguei o último nível ali da... Ah, mas eu não posso fazer... É, não pode fazer aliança durante a guerra. Peguei o nível lá da diplomacia, mas... Mê. Você pegou o nível da diplomacia, mas não dá pra fazer... Ah, porque vocês têm a guerra. Sim. 3% de chance de eu prender a mulher? WTF? É. Sim. Cara, 3% de chance? É chance, mas... Cara, tem um monte de exército meu ali rolando pra lá e pra cá. Ah, os caras declarando guerra uns nos outros e o pau quebrando. Estão fazendo uma facção contra o nosso imperador. É do quê? Liberdade. Acho que é pra baixar a autoridade da coroa. Opa, baixar a autoridade é bacana. Né, brigar com o imperador, não. Tô apanhando de tribal fedido, né? Imagina o imperador bizantino. É, a gente ajuda, né? O imperador. Todo lado dele. Acordi o Void. Fica tranquilo. Tô do lado dele. É, ué. Ai, ai. Muito bom. Ô, pera aí. Os caras tão... WTF? Que porra é essa aqui? Por que você se libertou? Por que você não é meu mais? Ih, lá vai. É, o cara se libertou aqui, porra. Foi aquela... Não foi aquela herança esquisita lá? Sei lá. O cara se libertou. Pera aí. Tem um cara tentando ganhar meu coração aqui. É literalmente isso que eu falei. Tem um cara tentando ganhar meu coração. Não é mó dizer não? Não, não é não. Tá, pô. Cara, por que que isso aqui não terminou ainda? Essa guerra aqui é infinita? Aqui é. 39% e não vai? Vocês desfizeram... Ah, vocês desfizeram a porcaria da Cid ali, porra. Pô, Vinútil. Ô, Void, eu acho que a gente tem que encerrar. Eu tenho mais de 30 minutos. Beleza. Já tava pausado. Já tava pausado? É. Bom, galera, é isso aí. Próximo vídeo. É isso aí. Eu não tava pausado, mas é isso aí. Aquele abraço e falou. Próximo vídeo.